Oi, gente, tudo bem? Oi! Então, como vocês gostam bastante de ver essa pessoa ilustre aqui na cozinha, fala, amor, qual que é a receita de hoje? Oi, hein? Não sei se ficou boa, né? Faz muito tempo que eu não faço, mas hoje... Torta de limão. Mas a minha torta de limão não é uma torta de limão comum? Não é uma torta de limão comum? Não. Gente, eu nem sei como que ele fez isso. Ele se trancou aqui na cozinha, dei a câmera pra ele e ele gravou. Então, eu não sei como vai ficar esse vídeo. Vocês vão ver que não é comum. Fica muito melhor do que é feito com biscoito. Tu não quer com biscoito? Eu não faço biscoito. Mas, se ele conseguiu fazer... Todo mundo faz. Todo mundo consegue fazer. É, com vontade de comer. Então é isso, fiquem com o vídeo. E a receita de hoje é a torta de limão. E aqui estão os ingredientes. São seis colheres de açúcar. São 125 gramas de margarina. Uma colher de chá de fermento em pó. Três gemas. E farinha até dar o ponto, pessoal. Aí, primeiramente, pessoal, nós vamos misturar as gemas e o açúcar. E a margarina, pessoal. Nós vamos misturar bem. O trigo é uma questão do seguinte. Pra dar ponto. Então, não coloque muito. Coloque um pouco, assim, ó. E colocar o fermento. Nós vamos misturar novamente. Sempre misturando muito bem. Principalmente agora que está com o fermento. O fermento tem que estar bem dissolvido no meio da massa. Essa é a famosa massa podre que eles chamam. Não tem nada de podre. Só o nome. Nós vamos acrescentando farinha. Até dar a liga de poder pegar com as mãos. Porque nós vamos ter que misturar com as mãos daqui a pouco. Ela demora pra dar o ponto. Mas nunca coloque muita farinha. Vou mostrar pra vocês que ainda não deu o ponto. Tá vendo? A massa ainda está bem grudenta. Vou continuar acrescentando farinha. E a hora que chegar ao ponto, eu volto a filmar pra vocês, pessoal. Agora deu a liga. Tá vendo que ela não gruda mais na minha mão. Então agora nós vamos partir pra parte de colocar na forma, pessoal. Ela se quebra sozinha, ó. Fica bem quebradiço, gente. Então esse é o ponto da massa podre. Pessoal, eu estou trabalhando com uma assadeira de fundo falso. Que é desse estilo aqui. Eu untei com farinha e margarina. Agora, pessoal, nós vamos pegar a massa. Vamos colocar ela no fundo da assadeira. E vamos abrindo assim com a mão, ó. Não deixa muito grossa, tá? Porque essa massa, como ela tem fermento, a hora que você esquentar ela, ela vai crescer. Como ela é uma massa que tem óleo, né, da margarina, ela vai se unir com a outra parte assim que você for modelando ela aqui no fundo. Tá vendo, pessoal, como ela está ficando aqui no fundo? Se alguém tiver uma outra técnica pra estar fazendo essa torta, comenta aqui, coloca nos comentários aqui como que vocês fazem. Pra me ajudar também nas próximas tortas que eu for fazer aqui em casa. Tá vendo? Eu não estou fazendo uma borda muito alta. Estando pronto, dessa forma, nós vamos levar ao forno a uma temperatura de 200 graus. Qual é o tempo? O tempo é a hora que você perceber que está começando a ficar douradinha a massa e as bordas. Aí você pega um garfo e espeta, pra ver se está firme. Hora do recheio, pessoal. Duas latas de leite condensado e um limão. Suco de um limão. Lá daí nós vamos colocar, então, as duas latas de leite condensado. Esse restinho é pra mim. Vamos colocar seis colheres de suco de limão. O limão ele vai cozinhar o leite moça, gente. Ele vai deixar o leite moça mais grossa. Vamos colocar um pouquinho mais de limão, gente. Quanto mais limão vocês colocarem, pessoal, mais vai cozinhar o leite condensado. E mais gosto de limão vai ficar. Eu adoro, particularmente, o gosto do limão. É isso que eu queria saber, gente. Como faz pra deixar mais grosso que isso, entendeu? Eu já tentei várias receitas, mas nenhuma deu certo. E, assim, algumas ficaram até ruins. Então, eu uso esta que, mesmo ficando mole, ainda fica muito bom. Então, quem souber uma receita que fique gostoso, mas o creme fique mais grosso, por favor, nos indique. Essa é a nossa massa depois do forno. Olha só como ela ficou douradinha as bordas. Então, essa é a nossa massa desenformada, pessoal. E é isso aí, pessoal. Olha que bonito aqui ficou. Mas agora tem que dar um tchan. Parodagem. Tchan. A casca do limão, tá vendo? O limão que eu usei. Vamos pegar o limãozinho. Vamos ralar um pouquinho ali. Algumas pessoas costumam colocar chantilly por cima. Mas como a Vanessa odeia chantilly, pessoal. Eu não vou colocar chantilly, né? E está aí a nossa torta de limão. Que agora, o certo é ir pra geladeira um pouco. Deixar ela endurecer um pouquinho. Ficar mais geladinha. Na geladeira ela vai dar aquela firmeza. Não vai ficar super firme, tá, pessoal? Como eu disse, eu não sei a técnica ainda de deixar esse recheio super firme. Como das padarias, como das docerias, por aí. Mas fica muito bom. Então agora é a prova. Agora vamos experimentar. Eu cortei errado, mas... O importante é comer. Porque ele está comendo. Não ficou bom? Não? É sério? Cocu e a massa? Mentira! Apavorado! Muito gostoso. E dessa vez, acho que sou eu que vou atacar a geladeira, hein? É porque normalmente sou eu que atacar com oito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais diferente aqui no canal. E se vocês gostaram, clique bastante em gostei pra ele voltar e fazer mais receitinhas pra vocês, né? Tá bom, eu tô sentindo bastante gostei. Se eu não, eu não vou. Então é isso, gente. Um beijo. E até amanhã. E aí? Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês.